Olá pessoal! Olá! Então, finalmente chegou o dia da nossa viagem do Adomel até a Itália, não é? Ontem foi um dia muito especial para nós. A velha descadados. Exato, aqui com as nossas t-shirts. Com as nossas t-shirts da despedida de solteiros. Sim, e vamos arrancar hoje até Talavera de la Reina. Já vamos arrancar um bocadinho tarde, isto são... 4 horas. 4 horas e, portanto, já devemos chegar durante a noite, portanto, não me esperem grandes vídeos hoje. Não. Vamos só por autostrada até lá porque temos que estar amanhã em Barcelona e, portanto, ainda temos muitos quilómetros para fazer. Mas vão acompanhando. Tchau! 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 O que é que vocês vão fazer? Olha, a gente vai para Itália. Estes gajos apareceram aqui para fazer uma surpresa agora. Vieram apareceram do nada. Quando eu vou ver, tenho a minha malta toda atrás dele. Onde é que vocês apareceram? Onde é que vocês apareceram? Onde é que vocês apareceram? Gostar-se. Tchau! Tchau, bambinos! Bom pessoal, tivemos que fazer aqui uma paragem. Como podem ver, está com um bocado de chuva e está mal tempo a estes lados. E ainda nos faltam alguns quilómetros. Tivemos a pôr as coberturas de chuva nas malas e a vestir os... O que chamam isto? Forros. Os forros térmicos e com proteção de chuva. Portanto, agora falta-nos aí a volta de 420 quilómetros. Portanto, até já! Bom, estamos aqui em Mérida. Faltam... 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 218 quilómetros. Tivemos que parar para abastecer. Houve uns amigos que foram ter connosco ali a Ponte Vasta Gama. Fazer-nos uma surpresa. Muito fixe. E... Portanto, agora não temos muita fome. Vamos só fazer estes 218 quilómetros que faltam. Vou tentar abastecer ainda hoje. E... Para ficar a moto já pronta para amanhã para depois arrancar. Portanto, até já! Galáo! Rojo para amanhã para amanhã! 228 quilómetros das qu Zent Pedalas... Vão olhar a coco depois que정을 Police Are Our craft Was Ative! Vou tentar baruljal dos efeitos. Fortanto, Harbinos, em�도, bebida, bebida e te podemos ver. Mas nós podemos ver veja! Olá pessoal, chegámos agora a Talavera de La Reina, apanhámos um bocadinho de chuva, fazer quilómetros à noite também não é fácil, mas estamos aqui prontos para amanhã arrancar até a Barcelona e portanto vamos só continuar à procura do nosso hotel. Até já! Talavera de La Reina Chegamos ao Hotel Ébola, é um hotel modesto, podem ver aqui, mas pronto, chegámos bem, temos a moto à porta do hotel, agora vamos tomar um banho, dormir, porque amanhã temos mais cerca de 700 quilómetros para fazer até Barcelona para apanhar o ferry e nos vai levar até a Itália. Bom dia pessoal! Bom dia! Bom dia! Então hoje temos aqui em Talavera de La Reina e vamos fazer 736 quilómetros até Barcelona, então podem ver! Este é o nosso pequeno almoço hoje e pronto, vamos passar umas horinhas hoje na moto até ao ferry em Barcelona. Vamos descansar finalmente! 20 horas dentro do ferry! Acompanhe-me! Até já! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.